Olá, eu sou Sânica Lapalo, sou indígena natural da aldeia Terrumrugu, Mato Grosso, Parque Indígena do Xingu. Eu recebi esse convite do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para estar acompanhando ele na ONU e também para mostrar a verdade, outro lado que muitos não conheciam e muitos ainda não conhecem. Eu estou falando dos povos indígenas do século XXI. Muitos falam do índio como se estivesse lá no passado, não falam do índio atual. Estou aqui para apresentar a versão atual do índio brasileiro. Não somos como 500 anos atrás, onde só vivíamos de pesca e caça. Hoje, o índio brasileiro depende tanto dinheiro quanto homem branco que vive na cidade. Estou aqui para apresentar coisas que muitos líderes se fergunham a falar ou medo de falar. Há quatro dias eu perdi meu tio. Quatro dias. Ele morreu, se suicidou por tanto sofrimento. Ele queria ver um índio no século XXI. Ele queria ter o mesmo direito que toda a população brasileira tem. Hoje, o povo indígena necessita de saúde. Hoje, o povo indígena necessita de comida do branco. Hoje, o povo indígena necessita do dinheiro. Sim, dinheiro, sim. Um índio hoje, a qual represento, e também não me importa quem não se sente representado por mim, um índio de hoje quer produzir, um índio de hoje quer ter a sua independência financeira. Como todos, índio quer ter a liberdade de escolha. Há muito tempo foi induzido a nós, pelas songues e pelos falsos líderes, viver como animais de solóxico, viver lá no passado, negando a verdade que existe por trás da realidade indígena. Tem muito índio desnutrido, tem muito índio viciado em álcool, tem muito índio sofrendo por aí. Isso não é falado. A songue se romatiza um índio, fala de índio como se não se falássemos por nós. Estou aqui falando pelas pessoas que eu vi e pela minha comunidade, pela aldeia Terrumro, Mato Grosso, e também por aqueles que querem o progresso, aqueles que querem o desenvolvimento. Hoje, um índio, ele quer ter o mesmo direito que qualquer cidadão brasileiro tem. Por que não? Sim, é importante sim preservar a natureza. É importante sim. Mas, que a gente preserve a natureza, que a gente preserve a nossa saúde, a nossa liberdade de escolha também. Somos os seres humanos. O ser humano tem tendência a evoluir, tem tendência a crescer. Ninguém fica no passado. Eu acho que a única coisa que vive no passado é museu. Um índio é ser humano, ele é preciso evoluir. Estamos aqui, líderes, diversos líderes aqui, para mostrar a realidade que não é falada. Um índio quer sim garimpar, um índio quer sim plantar, por que não? Por que um índio não pode ter sua independência financeira? Por que o outro lado atrapalha isso? Por que? Sabe por que, gente? Eu vou falar aqui para vocês uma verdade. As ONGs estão desesperadas. As ONGs ficaram desesperadas com a minha ida à ONU. Por que será? Estão me ameaçando de morte. Por que será? Porque eles não querem, eles querem nos matar no cabresto. Índio, eles que matem o índio no cabresto, quem matem o negro no cabresto, quem matem o homossexual no cabresto e outras ditas minorias. Eles não deixam com que a gente saia desse cabresto deles. Mas nós aqui somos a prova viva que podemos sim sair desse cabresto. Somos tão seres humanos quanto a vocês. Não merecemos ficar refém dessas ONGs. Ficar refém de alguns líderes. Sim, cada um, cada aldeia tem o seu próprio cacique, a sua própria liderança. O único cacique não fala por nós. Para você falar por todos os povos indígenas, você tem que viajar todas as aldeias indígenas, você tem que conhecer a realidade daquela comunidade. Não existe o único cacique que fala por todos. Não existe. Eu falo do índio do século XXI, o índio que está desnutrido, o índio que está caído na margem. Eu falo desses índios. Olá, treba do meu Brasil. Eu sou Sani Calapalo no vídeo de hoje. Eu quero comentar a respeito desse vídeo que voltou circular novamente aqui na internet. Não sei porquê, mas eu sei que tem uma galera compartilhando esse vídeo aí. Até chegou a mim e falei o que está acontecendo. e onde eu falei sobre os interesses indígenas do século XXI. Mas eu quero comentar a respeito disso porque tem muita gente compartilhando esse vídeo antigo de 2019. Porém, a fala, os interesses são muito, muito presentes. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Eu estou aqui agora sentada nessa prainha que fica em frente à nossa aldeia, junto com este animal aqui, o cachorrinho. Meus sobrinhos estão ali brincando. É o seguinte, esse vídeo fotocircular, talvez porque a fala seja presente, muito presente, muito condicente com os interesses indígenas de hoje em dia. Porque hoje no Brasil, existe dois grupos de indígenas. Dois grupos de indígenas. Indígenas que querem se manter como no passado, eu não tenho nada contra, os indígenas que querem evoluir. É exatamente disso que esse vídeo se trata. Porque assim, não dá para generalizar um índio de hoje. Um índio de hoje tem vários interesses diferentes. Cada aldeia tem o seu próprio interesse. Que nem a nossa aldeia mesma, aqui da aldeia, temos os nossos interesses, temos as nossas demandas. Eu não posso dizer que todos os índios têm os mesmos interesses. Eu não posso dizer isso. Olha só, estou sendo deforado por esses mosquitos aí, como você está vendo. Assim, esse vídeo, se trata disso, dos indígenas do século XXI, onde falam aquilo que é verdade. porque tem muitos índios que querem progredir, tem muitos índios que querem produzir em grande escala. Por quê? Para ter exatamente a independência financeira. porque hoje em dia, se fizer somente, só as custas da FUNAI, da Ação Nacional do Índio, não tem como. FUNAI não consegue dar assistência aos nossos interesses. Só dá aquilo que é, que eles podem, entendeu? O que tiver dentro do alcance deles, aí eles oferecem o suporte. mas atender todas as demandas, todos os pedidos, acho muito difícil, acho muito complicado, até porque a FUNAI, a Ação Nacional do Índio, não tem todo esse recurso, não tem todo esse aparato para nos dar o suporte. Que nem aqui na nossa aldeia mesmo, estamos querendo trazer programa Luz para Todos. E para a gente conseguir trazer o programa Luz para Todos, temos que conversar com vários órgãos aí, prefeitos daqui da cidade de Canarã, da cidade mais próxima da gente, temos que conversar com o governador, inclusive até com o ministro de Minas e Energia, sabe? Ou seja, é uma brucoracia sem fim, entendeu? Para você conseguir trazer qualquer progresso para dentro do território indígena, é muito complicado, tem muita entrafe impedindo que, de alguma forma, um índio evolua, que um índio tenha os mesmos direitos do que as pessoas da cidade. A realidade é essa, entendeu? Eu não vou negar nada aqui, porque aqui, como você já conhece esse canal, aqui eu falo, nua e crua, como são as coisas dentro da questão indígena. É o seguinte, essa fala desse vídeo aqui, esse vídeo que está fotocicular, é o vídeo de 2019, onde eu fiz a parte do comitivo do presidente Jair Bolsonaro, eu fui para a ONU, e depois que eu votei, onde eu falei tudo isso que vocês já viram nesse vídeo que eu passei, que é pura verdade, totalmente condicente com a nossa realidade, com os nossos interesses, entendeu? Inclusive, estamos lutando agora para que a gente tenha alguma possibilidade, para que a gente tenha essa inclusão, aliás, dentro do território brasileiro em geral, entendeu? Porque parece que um índio está excluído, sabe? Os índios têm os seus interesses, e o povo brasileiro como um todo, parece que é muito diferente, é muito distante, mas não é, entendeu? Por mais que a gente seja índio, não quer dizer que somos um povo sem interesses, um povo que não tem sonho, um povo que não tem visão, um povo que não tem a abissão, sabe? O indígena também tem tudo isso, é exatamente para que isso aconteça que a gente precisa ser incluído dentro da sociedade brasileira como um todo, é isso que falta, porque toda vez que a gente pede alguma coisa, sempre tem algum impedimento, sempre tem algum órgão para você levar série de documentos, eu não sei quantos documentos eu já fiz para estar entregando para várias autoridades aí para levar os nossos interesses, interesses desta aldeia, várias vezes, eu já perdi contas, inclusive, muitos aí que trabalham no governo, eles literalmente ignoram nossos pedidos, as nossas solicitações, eles se porque assim, interesse por parte de indígenas querer entrar dentro da sociedade brasileira como um todo, tem muitos indígenas com esse interesse, eu não estou dizendo todos, mas tem sim muitos indígenas com esse interesse querendo participar de tudo, querendo os frio um pouco da necessidade básica do ser humano, como assim, como acabei disse que queremos a energia elétrica aqui na aldeia, mas para isso a gente vai ter que enfrentar um bocado de burocracia aí, falar com série de autoridades para que a gente consiga trazer a energia elétrica aqui na nossa aldeia, entendeu? porque é uma das necessidades que meu povo foi pedindo há anos e para que nos ajude assim a gente conservar nosso alimento e trazer mais segurança para nosso território, como você sabe, tem muito bicho como onça, como alguns animais de grande porte que acabam de alguma forma nos atacando por falta dessa luminosidade de noite, entendeu? é muito mais seguro estar num ambiente mesmo de noite iluminado e tudo para que você não sofra nenhum tipo de ataque de animal peçonhenta, animal silvestre e você tendo luz elétrica é muito mais difícil esse tipo de ataque acontecer aliás, as nossas principais demandas desta aldeia é trazer programa luz para todos aqui, então a fala desse vídeo é muito condicente com a realidade de hoje ainda estamos na batalha para que a gente consiga trazer essa inclusão vamos dizer assim aqui para nosso território indígena aqui dentro da aliás uma das maiores recefas indígenas do Brasil que é Parque do Xingu o índio não quer ver que é só no passado o índio não quer ter acesso à modernidade também inclusive o meu povo aqui da aldeia Terunguru Parque Indígena do Xingu Mato Grosso é isso tá bom e se você gostou deixe o vídeo aqui já sabe dá um like se você não gostou tá bem tanto faz tchau tchau